W.A. no beat, oh, heróis Tiago na terra, Viva Gassoni, a sensação de maldade Trava e tiro o chate, não para de rebolar, não para de rebolar Senta, 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 não para, não para Senta, 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 não para, não para Não para, não para, não para de rebolar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Quer com calma Ta muito bom pra acabar Vai com calma Ta muito bom pra acabar Sita, sita, sita W no beat, oh, heróis Senta, rebola no revólver Trava e tira o shot Não para de rebolar, não para de rebolar Senta, 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 opa, opa Senta, 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 opa, opa Não para de rebolar, não para de rebolar Senta, 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 senta Senta, 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 senta W R vai soltar pra tu rebolar W R vai soltar pra tu rebolar Pega um calma, tá muito bom pra acabar Pega um calma, tá muito bom pra acabar Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Acessem agora no Youtube Vigil Augusto e DJ Tiago de Paratybe